Finalmente aconteceu, Sampaoli pula de alegria, Bruno Henrique está pronta positivamente no Flamengo e rapidez surpreende. Camisa 27 foi o grande personagem da vitória por 1 a 0 sobre o Olímpia. Após toda a polêmica envolvendo a agressão de Pablo Fernandes em Pedro no último sábado, 29, o Flamengo viveu uma semana turbulenta antes de iniciar o mata-mata da Libertadores. Não à toa, o preparador físico foi demitido e Pedro acabou ficando de fora do jogo contra o Olímpia, par, como uma espécie de punição por conta de seu ato de indisciplina. Assim, o mais querido foi a campo com a formação que vem se consolidando como a titular nos últimos jogos, com o quinteto de 2019 reunido. Isto é, com Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, o argentino Jorge Sampaoli parece estar encontrando o seu 11 ideal. Contudo, o jogo de ontem, 3, não foi como o torcedor rubro-negro esperava. Diante do Olímpia, que vive um momento instável e vem realizando uma campanha ruim no campeonato paraguaio, a atuação não foi brilhante. Diante de um maracanã lotado, o gol solitário da partida foi marcado no início do segundo tempo, quando Gabigol cruzou na área e Bruno Henrique testou firme para o fundo das redes do goleiro Spínola. No entanto, o tento não foi o único motivo de comemoração para o Camisa 27. Isso porque, pela primeira vez após o seu retorno da grave contusão no joelho, BH conseguiu completar os 90 minutos em campo. Desde o retorno, Bruno entrou 16 vezes em campo, sendo 5 como titular e 11 saindo do banco. Por já ser um jogador de 32 anos e pelas suas características de jogo, a rapidez surpreende. O próximo compromisso do Flá será no domingo, 6, às 20h, contra o Cuiabá. É isso nação rubro-negra, deixe seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.